Olá, tudo bem com vocês, gente? Vocês haviam com certeza visto o vídeo anterior da mãe da Raquel. Eu já vou falar um pouquinho da Raquel, que ontem a gente gravou o vídeo e eu falei que ela tinha um compromisso, ela não pôde aparecer. E ela é uma artista que faz esse tipo de projeto. Olha só que lindo, gente. Ela resolveu fazer isso aqui para me levar para o canal. Achei tão lindo, assim, tem uma máquina de costura aqui, ó. Tem a ponte de ferro que tem na minha cidade. Isso aqui vai ficar no ateliê. Então ela faz coisas para pessoas importantes. E aí ela vai falar um pouquinho sobre essa arte que eu acho que está bem alta, pelo menos lá em Santa Catarina. Estão pintando, assim, os muros, as pontes. E aí eu vou chamar ela para conversar um pouquinho com vocês, gente. Para vocês conhecerem a Raquel, que é a filha da Marta, do curso aqui de São Paulo. E ela fala um pouquinho dessa técnica aqui. Eu achei tão fofo da parte dela ter presenteado o canal Arte Costura, né? Com esse quadro aqui, que é divino. E aí ela vai falar sobre as distintas técnicas, os sonhos que ela tem, o que ela almeja. Raquel, se quiser vir. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Raquel Morgana. Eu sou cofundadora da ZMI Artes. Então eu resolvi presentear hoje a Amanda, que está aqui visitando a gente, dando aula para a minha mãe. E meus trabalhos são sempre nesse nível mais personalizado, né? Mais com a cara da pessoa. Tanto para escritórios, para residências, para murais. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, acessem lá o nosso Instagram, que é da ZMI Artes. Então, gente, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter os contatos da Raquel Morgana. Vai ter o Instagram, enfim, eu não sei se ela vai colocar o WhatsApp dela e, de repente, talvez o Facebook. Que você pode entrar lá, tá? E daí, se de repente, você vai disponibilizar umas imagens, né? Quando a gente terminar a entrevista, aqui nesse mesmo vídeo, aqui vai entrar umas imagens, assim, de algumas obras que ela fez. E ela fez obras para as pessoas importantes, tá? Artistas do Brasil. Nós não vamos mencionar os nomes porque aí fica um pouco fora de ética, né? É interessante mencionar, mas são pessoas bem importantes de São Paulo e do Rio de Janeiro que contrataram o trabalho dela. Por ela estar desenvolvendo uma técnica tão diferenciada e, assim, eu vou falar um pouquinho do que ela comentou comigo. Porque ela me buscou no aeroporto e a gente veio conversando. E, assim, ela faz de acordo com o que você quer. De repente, você tem um ateliê, né? Já que aqui o nosso canal é bordado e costura. E você quer que ela faça uma parede do ateliê, por exemplo, toda decorada, com linhas, com máquina, enfim, ela vai fazer. Se você é uma pessoa que você está assistindo esse vídeo, né? E que você gostaria muito que ela fizesse um projeto, uma tela que nem essa que ela fez, Então, você entra em contato. Quer se conversar um pouquinho sobre, em especial, essa tela, Morgana? Sim. Raquel? É, Raquel Morgana. Eu chamo ela de Morgana, mas é Raquel. Então, pessoal, essa tela aqui eu traduzi a imagem que eu vejo nela, né? Com um pouquinho do meu estilo artístico. Então, essa aqui é a Amanda. Eu peguei alguns elementos aqui que simulam pontos decorativos ou costuras, né? Com linhas. E eu fiz a composição com uma maquininha de costura, a ponte da cidade onde ela mora. E eu fiz toda essa composição de cores que, pra mim, representa... Eu vejo muito essas cores nela, né? Que é o roxo e o azul. Que legal! Então, Morgana, por exemplo, deixa eu... Assim, até mesmo pra tirar dúvida de quem possa estar assistindo esse vídeo, né? As tintas que você usa são tintas de super durabilidade, são tintas de alto, né? Sim, sim. Quer falar um pouco mais do teu material? Sim, as tintas que eu utilizo são tintas acrílicas próprias pra pintura em tela. Então, elas têm alta durabilidade. E depois elas vêm e são invernizadas também, né? Tanto as telas e as paredes em escritórios e residências. Nós utilizamos tintas de alta qualidade também. Então, gente, é isso, né? A Raquel Morgana, eu sempre... Desde que ela foi me pegar no aeroporto, eu chamava ela de Morgana. Mas é porque eu tenho uma inscrita no canal que se chama Morgana. Mas é a Raquel Morgana, né? Ela é uma artista super conhecida. E ela resolveu presentear nós. É uma peça de decoração, é uma peça artística, como ela falou, né? Ela mistura técnicas junto com o seu pessoal, né? Se você quiser a sua imagem, se você quiser algo que você queira destacar e marcar a sua vida, né? Então é isso, né, Raquel? Eu agradeço muito. Amei ter conhecido você. Muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu desempenho. E é isso, gente. Aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vai ter todos os contatos que você possa entrar em contato com a Raquel. E adquirir os trabalhos dela e sei lá o que você vai fazer. As paredes, né? O local que você acha legal, a churrasqueira. E é isso, né, Raquel? Muito isso. Então tá bom. Obrigada. Beijo no coração de você, gente. Até qualquer... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho